Na Zona Norte de Teresina, uma família conta com uma dupla de peso para assistir os jogos da seleção brasileira. Os zagueiros Thiago Silva e Davi Luiz batem um bolão no aquecimento e até durante a transmissão dos jogos. Ali, bem despreocupados no meio da rua. Calma, você está vendo mesmo a semelhança com os jogadores, só que em tamanhos bastante reduzidos. Estes são os sósias dos craques. Leão, de dois anos e oito meses, e Murilo, de cinco, ficaram famosos com uma foto publicada nas redes sociais após o título do Brasil contra a Espanha na Copa das Confederações. Desde então, são assediados por onde passam. Dona Rita de Cássia é tia dos garotos e conta como tudo aconteceu. Eles têm o futebol no sangue, mudou muito a rotina deles. Eles são muito assediados, onde eles andam, o pessoal tudo querendo tirar foto, gritando pelo nome deles. Paulo Ricardo é pai de Leão. Ele explica qual a reação do filho quando vê Tiago Silva. Tiago Silva, Tiago Silva, papai, Tiago Silva. Ele conhece, ele sabe que ele é o Tiago Silva Mirim, ele já sabe. Ele já sabe. Já, mesmo muito pequeno, mas já sabe. Marcos Antônio é pai de Murilo. É, no início ele não estava assimilando muito, né? Não tinha consciência do que era, mas com o passar do tempo, com esse assédio todo, sempre que ele vê na televisão, ele fica motivado, fica pulando, fica incentivando. E a gente espera que essa energia positiva possa chegar até ele, né? Não só ao Davi Luiz, mas como todos os outros jogadores da seleção. Tímidos, os craques não quiseram gravar a entrevista. Preferiram ficar no meio da galera, mandando vibrações para o Brasil. Tchau, tchau.